O Centerpoint é um arranha-céus em Londres, da altura do Cristo Rei. Pode causar vertigens a uma pessoa normal, mas para um desportista radical é realmente o céu. Preparado para descer 100 metros em rapel, isto é, a escorregar por uma corda abaixo, está Steve Truglia. Um dos muitos perigos que Steve corre surge se ele ficar embaraçado na corda. O freio que trava a queda, o descensor, aquece-se tanto com o atrito que pode queimar a corda, que assim primeiro enforca-o, depois queima-o e a seguir deixa-o cair. E isto não são desentos animados. Por isso, os preparativos são longos e complexos. O equipamento está pronto, Steve também, e a descida que aí vem é aterradora. A multidão põe os olhos no pontinho lá no alto. A parte mais difícil para Steve, mesmo com a imensa prática que tem, é esta. A 100 metros de altura e com esta vista, a adrenalina dispara. Agora o material já não pode falhar. E os breves segundos de espera são uma eternidade. E Steve parte. A descida é rapidíssima, como se esperava. Nem Francis Obicuelo, nem Usain Bolt conseguiriam correr os 100 metros mais depressa. 8 segundos e 99 centésimos. Fantástico.